Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje. Em um estudo promissor, pesquisadores da Universidade de Verona, na Itália, descobriram que compostos presentes no café podem ter um papel crucial na luta contra a doença de Alzheimer. A descoberta abre um caminho empolgante para o desenvolvimento de novas estratégias de combate à doença do Alzheimer. Saiba mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. O segundo final de semana de julho no estado do Pará foi marcado pela intensificação das ações da Operação Verão 2024, proporcionando um ambiente seguro e tranquilo para quem curtiu as fraias. As forças de segurança em um trabalho conjunto reforçaram as rondas e a fiscalização, garantindo a ordem e o bem-estar dos banistas. As ações preventivas e ostensivas serão realizadas até o dia 31 de julho. Confira todos os detalhes em aprovinciadopará.com.br. E a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitará o Rio de Janeiro, de 18 a 21 de julho, como parte do 16º Sírio de Nazaré, na cidade. Uma programação extensa e emocionante, com momentos marcantes para fortalecer ainda mais sua fé e unir a comunidade católica. Confira a programação completa em aprovinciadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora.